Ciclo de palestras GV Saúde, atividade organizada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. A coordenadora do GV Saúde, Ana Maria Malik, fala sobre o objetivo. O ciclo de palestras do GV Saúde, aqui na Conexão Médica, tem como objetivo sensibilizar profissionais médicos para a área de administração. Ele não é um curso que vai trabalhar com profundidade, mas ele vai fazer um panorama do que está acontecendo hoje na área da saúde. Ele se destina a profissionais de saúde, principalmente médicos, mas na verdade todos os profissionais interessados. Este curso, na verdade, vale a pena ser assistido, porque ele vai lhe dar a oportunidade de perceber do que trata a administração em saúde e de ver se é um conteúdo com o qual você gostaria de ter maior familiaridade, de se aprofundar ou não. O ciclo de palestras do GV Saúde é voltado para todos os profissionais de saúde e vale certificado de participação. Para saber mais, visite conexaomedica.com.br.